Olá, meu nome é Willis Scarpin, eu estou fazendo uma playlist de análise de FIIs da Bolsa de Valores aqui no meu canal, Willis Scarpin, e hoje vou analisar a Bradesco Carteira Imobiliária Ativa, código BCIA11, que é um fundo imobiliário, Bradesco Carteira Imobiliária Ativa, que aqui no caso é um papel de fundos de fundos. Então, provavelmente é um fundo que compra outros fundos. Na cotação, pelo que eu vi aqui, ela é estável em mais ou menos R$100,00, e vamos ver se isso está valendo o patrimônio líquido dela, e ela vale o que realmente vale, os imóveis valem, P barra V P valendo 1. Então, significa que o valor do fundo é R$450 milhões, e o valor patrimonial é o mesmo valor, então isso é muito bom. O dividendo é 0,61%, então paga bem. E aqui no fundo Explore fala sobre o fundo imobiliário tipo papel, FOF, que é fundo de outros fundos, que é no caso você fica sócio, você pega uma cota desse fundo, esse fundo compra outros fundos, e você ganha o aluguel, a renda. Bom, mas será que, quantos que é a porcentagem por mês, né? Se a gente pegar o histórico aqui, dá uma média de 0,50%, que é um bom número. É difícil até de achar, por enquanto hoje está difícil de achar 0,70%, que é o que eu gostaria, quer dizer, 0,70% ao ano, ao mês, falei errado. Só que é difícil de achar. Bem interessante. Pagando o mesmo valor do seu imóvel, vamos ver os imóveis que fazem parte desse fundo de outros fundos. Bom, não sei se vai mostrar aqui, já que ele compra papéis, né? Deve ter muitos papéis. E aqui nesse site, não sei se vou conseguir achar. Mas é, 82 milhões começou e hoje vale 144 milhões. Bom, não vou conseguir achar os imóveis e fundos de outros fundos. Então, se você quer ficar sócio de vários fundos imobiliários de uma vez só, pode ser uma opção esse código, né? Lembrando que esse vídeo não é uma mudação de compra. É apenas um incentivo de educação financeira. O dividendo é bem estável até, ó. Ele já chegou a valer mais. Então, é bem interessante. Por enquanto, é só isso que eu posso falar desse fundo. Lembrando que eu não sou sócio dele. Eu apenas estou dando uma olhada aqui no site de análise de fundos imobiliários. Uma análise rápida, vendo sobre o fundo. Não consegui achar os seus ativos. Aqui no Google tem aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa no Google. Só tem a cotação. E eu não consegui ver qual que são os ativos dele. Mas é vários fundos imobiliários. Aqui eu acho que a composição está aqui, ó. Para descer o carteiro imobiliário ativa. Então, pelo que eu vi aqui são vários. São um, dois, três, quatro, um, cinco. Uns 25. Então, é uma forma de você ficar sócio de lajes corporativas, shopping centers, de copo logístico. Tem até papéis que eu não acho legal. Papéis de dívidas de imóveis, né? Agências é bacana, universidade. Isso, então, é possível ficar sócio de vários prédios, de vários setores. Apenas ficar sócio, comprando esse código que custa R$117,00. Chamado, colocando na sua corretora, é BCIA11. Então, fica sócio de vários imóveis. Ao valor que realmente vale os imóveis. Já que a cor, o patrimônio é R$118,00 avaliado no mercado. Reais, que vale. E é vendido por R$117,08,00. Que é o mesmo valor. Então, é bem interessante. Achei bacana. Eu ficaria sócio, sim, desse cota. Desse fundo imobiliário. Mas, apesar que eu prefiro ficar sócio de fundos, que tem, não de fundos, de fundos, mas de apenas um fundo. Mas, isso aqui dá para ficar sócio de fundos, de fundos, ganhando bem, diversificando bem e tendo mais segurança. Bom, gente, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, comente e até o próximo vídeo.